Acesse o nosso site www.opusdei.com.br Acesse o nosso site www.opusdei.com 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 Aplausos Obrigado. 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 Não é verdade, né? É fácil de jogar, né? Não é difícil de jogar, né? Não é difícil de jogar com os nossos. E aí A qual ela lombou? Kupnitzka? Não, não é, é Não é A CIDADE NOVA Aplausos 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 E aí? Como eles estão se desvando? Eles já estão se desvando Eles estão se desvando Josteco Vácevich DREV Ele põe 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 Eug обязательно Põe O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?